Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para a decisão de terceiro lugar da W3 Champions, finais globais do Warcraft 3, promovido pela comunidade, a melhor plataforma para você jogar Warcraft 3 V4G, é nessa W3 Champions, tem ranking de Dota, tem ranking de 1v1, tem ranking de 2v2, tem servidor brasileiro, tem muita coisa legal que a gente vai acompanhar por aqui, só que jogando de humano na cor amarela contra a Laulite jogando de elfo na cor azul. Recentemente tivemos o patch 1.35.0 que buffou o Demon Hunter Immolation, que é a skill que ele fica fazendo todo mundo ao redor pegar fogo, bicho, e tem sido difícil dos humanos de ganharem contra essa matchup, mas o Sok é um dos jogadores que está positivaço em todas as matchups, incluindo o matchup contra a Elfo. Estou muito surpreso com isso. Enquanto o Pato falou que está com mais de 90... Eu mostrei acho que esses tempos aí, 90% de vitórias do Pato contra o humano. Está insano. Enquanto que ele está detonando o humano agora, o Sok está no reverso, ele está segurando muito bem essa matchup. Então vamos ver o que ele vai tramar por aqui. Já vai quebrando o portão, ele vai querer fazer expansão rápida. Já abre o portão, vai para a expansão. Demon Hunter Immolation, nós vamos do Laulite. Laulite encontrou essa informação, já estava passeando com a Wisp. Qual mapa é esse? É um mapa feito pela comunidade, agora me fugiu o nome. Ele entrou nessa última temporada aí. Tem vários portões pelo caminho que você tem que ficar quebrando para poder acessar. Não é Springtime, Springtime é outro. Não sei se é Eversong. Não sei se o nome desse mapa é Eversong. Mas olha só. Ele pode posicionar Immolation e distribuir muito dano. Já abre o Immolation por aqui. Olha como o Sok vai separando as unidades para evitar o máximo de dano. O Immolation vai queimando os peõezinhos. Ele quer que aconteça essa expansão. O primeiro peõezinho já vai ser eliminado, só que vai tentando se defender. Tentando se defender por aqui, tentando esconder os peõezinhos. Já tivemos aí um grande sub pelo nosso grande Xonga. Um momento crítico aqui dessa partida. Já agradeço demais. Você está com sete meses, meu amigo. Muito obrigado. Olha essa movimentação. Laulite está ficando sem mana. E ele correu muito bem. Só que correu muito bem com os peõezinhos. Olha esse rolê. Para cá, olê, 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 olê. Olê, amigo. Mas ele conseguiu matar o peão, de qualquer forma. Perdeu toda a vida. Ele vai voltar para a base, vai recuperar a vida nas Moons. E só que sofreu um pouco para levantar, né? Sofreu um pouquinho para levantar essa expansão. Laulite não está recuperando a vida. Espera aí. Isso. Obrigado, Xongas. Obrigado a todo mundo que está acompanhando. 61 pessoas acompanhando aqui nesta live. Cobrindo desde sexta-feira essas finais. Dois finais de semana. Cobrindo aí os finais dessa temporada. Lembrando que a partir da sexta-feira que vem teremos o final da Copa América. E o Patos está classificado. Vou acompanhar aí todas as partidas do Patos. Será que o Patos vai longe? Vou acompanhar. Só que abre a expansão. Agora está com aquela bomba relógio. Tic-tac. No campo de batalha. Quando estourar. Essa é a T2. Essa é a T3. Segundo herói. Muito recurso vindo para ele, né? A Light vai ter que responder de alguma forma. Pega a level 3. Tier 2 já sendo feita. Com o Lumber Meal para coletar mais madeira. A Light está pensando em fazer o campo da expansão. E olha uma coisa importante. O Fútbol já estava olhando o que está acontecendo para aqui. Ele vai querer expandir. Quero ver tanques. Que isso? Você gosta de ver sujeira então, né, Léo Chaves? Gosto de ver sujeirinha. Sujeirinha acontecendo aqui. É o vivasso. Você conhecia a Cine? Tem comentários a tecer sobre ele? Não. Não tem. Ele deve ser dessa leva aí de jogadores da NetEase. Que jogava só os campeonatos asiáticos. E agora como o NetEase encerrou as operações com a Blizzard. Ele está vindo jogar aí na W3 Champions. Deve ser dessa leva aí. Não conhecia muito ele antes não. Cara, para o Lowlight, que ganhou do Moon, em diversas ocasiões, perder de 3 a 1 para a Lowlight. Está numa boa fase. Ficando muito bem. E agora, em breve, teremos a grande final. A grande final vai ser melhor de 7, mas aqui é melhor de 5. Para de mirar em cima dos Fútbol. Duas Moels sendo feitas por aqui. Lowlight não está... Isso é uma coisa que está acontecendo aí desde a match antiga, velho. Desde a match que ele perdeu do Cine. Ele está fazendo pequenos erros, sempre um pouquinho atrás do jogo. E o Sock vai cobrar. Vai cobrar essa expansão, velho. Perde uma arqueirinha. Só um Fútbol com o escudo levantado está segurando todo mundo, velho. Demon Hunter. Está cobrando, no entanto. Consegue pegar o level 4 lá do outro lado. Está conseguindo fazer muita pressão. Mata muito o Fútbol. Está cobrando, pelo menos, as arqueirinhas que ele perdeu. A expansão continua de pé. A expansão está de pé para Lowlight. Ele está agora enraizando a Mina de Ouro. A cidade está sob a água. Dois santuários arcanos. Acho que o Sock vai querer jogar com o Spellbreaker. Spellbreaker não toma dano de Emolation, tá, amigos? Spellbreaker não toma dano de Emolation. E tira a mana do garotão ali. Lollight. Rapaz, o Lollight está indo full quimera. Insta quimera, velho. Rapaz. Isso aqui não é nada comum. Insta quimera não é nada comum, guys. Normalmente, o jogo desenvolve ou para Urso ou para Driad. Ele está indo insta quimera. E sabe o que o Sock não tem counter para aéreo? As quimeras não podem atacar no Spellbreaker. O Lollight. Ele negou o Demon Hunter. Não tinha teleporte. Ele negou o Demon Hunter. Mas quimera custa caro, velho. Nossa, quimera custa caro pra caramba, mano. Ele pagou... Nossa, ele acabou de terminar a quimera roost. A gente teve que pagar na taverna e está inútil. Está inútil por aqui. Ele pagou uns 400 de gold para reviver o Demon Hunter na taverna. Está fazendo uma quimera só. Quando ele teria economia para puxar duas já de cara, ele só estava puxando uma. Ele vai precisar de umas 3 ou 4 para surpreender o Sock. Mano, será que vai dar boa essas quimeras, velho? Quimera dá dano extra em footman. Os footman vão sumir. Vão sumir porque tem Panda, Immolation e quimera. Mas depois... Mas depois... Para onde vai ser o foco dessas quimeras? Uma quimera pronta. Já está fazendo mais uma leva. Ele vai precisar... Cara, era para ele já estar com duas. Era para ele já estar com três, na real. Porque está fechando a segunda agora. Ele vai entregar isso à expansão, velho. Ele não tem como lutar agora. Entregou, perdeu. Expansão caiu. Agora é tentar resolver com essas quimeras aí, velho. Duas quimeras forçou o teleporte porque estava com a vida baixa. Quase o Demo Hunter morre. Ele vai ter que voltar para a base. Não tem cura na base, velho. Nossa, que jogo feio, velho. Jogo feio, velho. Jogo ripilante, velho. Laulite não está jogando nem, sei lá, 40% do jogo dele, velho. Exclamação tabela, Smog. Que jogo horrível. Mano, o mérito do Laulite é... Ele está tentando coisa diferente. O ponto é que ele está tentando coisa diferente e está tudo dando errado, tá ligado? Ele tentou coisas diferentes. Não tão diferentes assim na match contra o Cine. Ele sempre estava um passo atrás. Aqui, ele parece que ele... Ele está um pouquinho atrasado com a maior parte das coisas que ele quer fazer, velho. Rapaz, velho. Está muito estranho, velho. Muito estranho mesmo. Eu quero voltar aqui para o... Ah, não vai dar tempo porque já começaram o próximo mapa. Mas eu queria voltar no momento que ele perdeu o Demo Hunter. Foi o momento crucial do jogo. Porque ele perdeu o recurso que ele tinha para fazer uma quimera. Ele teria quatro quimeras para tentar lutar na pós-expansão. A ideia dele era legal, tá? Mas o jogo não ajudou. O jogo não ajudou. Tipo, não o jogo, né? A situação... Estender... Está jogando bem, velho. Está jogando bem, não. Ele está bem atrás... Bem aquém do que ele pode fazer. É, eu acho que eu concordo um pouco com o Demo. A gente já vai falar isso quando começar a série. O Fog foi o jogador elfo que não quis aproveitar o que o metagame tem a oferecer. Que é o Demo Hunter Immolation. O Cine já não tem esse receio. O Cine já... Eu vejo ele jogando a match contra o Undead com o Demo Hunter Immolation. Eu vejo. E o Happy... Não sei se teve sorte, mas... O Fog quis jogar o tradicional dele contra... Contra o Happy. O Happy sabia como responder. Esse metagame ainda está muito fresco, né? Muito fresco, muito fresco. Onde o Happy ainda não desenvolveu os melhores counters. O estilo de jogo do Happy é... Conforme você vai perdendo, você vai descobrindo quais são os melhores counters. Esse é o estilo do jogo do Happy. Ele faz isso durante campeonato. Então, uma série longa, né? Lembrando, a série da grande final vai ser melhor de sete. Ele vai ter muito tempo para se adaptar. Mas o Cine ainda é um jogador que pode apresentar alguns pequenos erros. Lá vem. Lá o Light. Demo Hunter Immolation. Queimando geral. Não está pegando em cima dos peõezinhos, pelo menos por enquanto. Agora está indo. Para cima do primeiro futebol já consegue fazer a primeira eliminação. Pega aí. Level 2. Está conseguindo simplesmente queimar esses peõezinhos vivos. Os peões estão tentando correr pela sua própria vida, mas não estão conseguindo. Não conseguem acertar um denar. Mas o peão acaba morrendo. Vai para o terceiro. Vai para a morte geral. Vai conseguir matar. Mas o peão foi para o brejo. Ele quer roubar tudo. E ele roubou boa parte desse campo, velho. Atrasou. Só que demais. Ele matou com o Immolation. Ele matou com o Immolation, guys. Ele roubou o campo com o Immolation. E olha... Não volta full life, velho. Não volta full life. Porque Immolation tira tanta mana. Vai comprar um staff, provavelmente. E vai tentar acontecer a expansão. O jogo de só aqui é com expansão. Foi uma boa parte dos humanos aí no metagame. Tenta jogar com expansão aí. Botinha ou circlet? Acho que é botinha. Botinha. Vai de volta. Tentando cancelar. Se ele consegue matar mais alguns peões, já atrasou muito essa expansão. Meteu por aqui. Não sei se está em uma furada. Já abre Immolation. Está dispõindo bastante dano. Mas não está conseguindo matar peão. Ele vai ter que staffar. Tem que staffar. Ele não pode usar staff. Ele vai morrer com o Demon Hunter. Tentando cancelar. Tentando cancelar. Tentando cancelar. Tentando cancelar. Rapaz. E pagou na taverna pra trazer ele Lembra Eu já teorizei aqui na live Algumas vezes Sobre o poder da caganeira Às vezes Até mesmo Um dos melhores jogadores do mundo Sofre caganeira E com a caganeira Você não joga bem Ele simplesmente entregou O Demon Hunter ali Vai tentar fazer um engage agora com o segundo herói Mais um ataque Tem muito dano em área Tem potencial Ainda tem potencial Posicionou ali, avançado Vaforada Machuca Já tá sem mana Demon Hunter Ele está posicionado Sem mana por ali Mas pode matar alguns peões Consegue matar os peões Cara, o Sock tá jogando bem É um dos jogadores humanos Que eu vejo Não desabando tanto Contra Essa match Starbuck também É um dos jogadores que eu dou mérito nesse ponto Mas agora Finalmente O Sock tá Tá sendo bem punido Pelo Demon Hunter Ainda tem mais uma Baforada que ele pode utilizar Vai Steph aí, brother Do céu, velho Dezessete de vida Rapaz, velho É que é uma vantagem do coração, né Ele tá entregando entretenimento, guys Ele sabe o que ele tá fazendo Porque ele tá entregando entretenimento pra vocês Entregando memes Ele quer isso Entregar memes Pra todos vocês Ele vai pra mais um ataque Só que ele acabou de Stephar Ele vai ter 50 segundos No 50 segundos No 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 Steph Ele recuperou muita vida Eu acho que ele tem que começar a farmar agora Exatamente Tá farmando 50 segundos é suficiente Para o homem Que isso, velho Olha os caras, mano Os caras de jogadores estão em ataque Tom Fuchman Pegou level 3 Vai pro Imolation 2? É o Imolation Show É, você vai Você tá pensando, né Você quer o Imolation 2 Ele foi pra Imolation 2 50 segundos é um podcast Ai, rapaziada Vocês estão Vocês estão como? Domingão tá rendendo memes pra vocês, né? Vai de urso Mas a expansão já está pronta Só que está chegando no AT2 E agora é saber Como que ele vai jogar Spellbreaker novamente Tá levantando ferraria Ele já tá com o Number 1000 Pode tentar buscar um jogo T3, né? Quem sabe jogar com o Grifo Grifo é uma opção que ele pode fazer Grifo machuca muito o urso Ele já sabe Que o adversário tá indo pra urso Então é uma opção ele jogar de Grifo Eu dei esse campo Por causa desses porquinhos A mais Que esse Ó, ele fica criando esses porquinhos Enche o saco, velho Ganha XP Mas enche o saco Estamos em Rusty Creek, tá, amigos? Único mapinha é 4v4 Não, não é o único mapa É 2v2 do Tem ainda Twisted Metals No Map Pool Dessa Dessa temporada Só que tá indo pra 2 Arkin Sinkton Ele não vai em Grifo, não Taguinha Taguinha dá uma controlada Do Demon Hunter, né? Os primeiros ursos já estão aparecendo Ai! Urso preso Não tem staff Não, conseguiu sair Já joga Por aqui a movimentação Pode ficar curando Esse round Não sei se vai dar boa Só sendo que consegui matar por aqui Mas ele vai perder todos os Footmans Vai conseguir matar Não! Não salva aquele ursinho! Ele sacrificou uns 3 Última pra matar um urso Cadê? Cadê? Demon Hunter Eliminado! Estendeu demais! Mais uma vez! Demon Hunter morrendo! Pode ser o crucifixo do Lowlight! Rapaziada! Só que tá jogando muito bem! Vai abrindo expansão aí Vai apagar de volta pra trazer Na taverna, velho! 103 segundos Pra voltar esse Demon Hunter Na telinha Vai conferir se tem expansão Viu que não Vai querer fazer esse campo? É, pode fazer, né? Pandinha com 430 de mana E tá indo aí Só que 50 de supply Com o que pode ser Spellbreaker Qual que foi o item? Mais 6 de força Interessante Pandinha já está com mil pontos de vida Workshop Só uma Workshop feita Star of the Beast Duas Torres Ele vai querer rushar E finalmente indo Spellbreaker agora Com o Riffling Viu que o campo foi feito Ele pode ter comprado isso aqui Pra defender uma base Essas torrezinhas Que você compra no Shop Dos humanos Você consegue muito rápido Mas pode também ser Um power rush Em cima da expansão Ele tá indo Ele conferiu Ele conferiu Ele sabe que tem expansão Ele pode fazer Tower rush Em cima da expansão Tá desistindo da ideia Você não utilizou aí Essas duas torres Que ele acabou de fazer Arquimago tem que ir Blizzard? Sim Seria uma boa opção Pra jogar contra o urso Você puxar Blizzard Nossa Se não bastasse um Immolation Agora são dois Esse Immolation Do Panda É um Immolation Fraco Tá Immolation antigo Inclusive E não custa mana É eternamente Ali em Burst Splendid Vai Fazendo movimentação Pra cima da expansão Lala Vai ter que defender 71 contra 56 Olha o tower rush Fazendo tower rush Em cima da expansão Só que não Resetou As suas spells Não reseta Spell por aqui Expansão Tá pronta Mas a expansão Do só que está sendo Contestada Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Caiu Só que vai teleportar Pra defender ali Vai teleportar Pra defender Demohunter Mal posicionado Vai continuar Forçando desse lado Nossa Demohunter Tá sem mana Velho Demohunter Tá sem mana Os urso Tá sendo Massacrados Aqui Andinha Tentando Criar impacto Tentando Fazer uma Boa baforada Mas ele já Tá sem mando E o lolite Já mandou GG Já mandou GG Ele nem Precisou perder Herói Ele perdeu A expansão O só que não Tinha perdido Muita coisa Na expansão Ele tava Em 70 De supply Tava com 20 De supply A mais Muita unidade E com a expansão Ele ia estourar E tenta Muito upgrade Ia ficar muito forte Olha isso aqui Olha esse gráfico Olha esse gráfico Só que No completo domínio Velho Completo Domínio Do jogo Quero voltar Pra Primeiro Pro ataque Da expansão Que foi Cabuloso Ele perdeu Muito Recurso Atacando A expansão Várias vezes Então Essa contestação Foi promissora No começo Porque ele matou Vários peõezinhos Mas O segundo Engage Vão avançando Ele se meteu Numa furada Cara O erro Do Sock O erro Do Laulite Foi ter Utilizado Esse Staff Ofensivo Por que? Você vai ouvir O barulho Do Staff Ele usou Ofensivamente Ele não usou Pra fugir Ele usou Pra Chegar rápido Eu Não tinha Visto Que o Staff Tinha sido Usado Porque na minha Concepção Ele comprou Ele podia usar Mas quando eu vi Que ele tava Em recarga Eu falei Ué Ele usou Pra chegar Que erro Aí ele se meteu Nessa furada Horripilante Perdeu Recurso Pra um Cacete Tava 440 500 Ele pagou 4 Pagou 350 Pra reviver O O Demon Hunter No altar Na taverna Então Então Triste 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 Ainda tem Jogo Ainda tem Mapa Eu to tentando Ir pro Ao vivo Aqui Vamos ver se Já começou Já começou Secret Secret Terceiro Mapa Lawlight Contra Sock Lawlight Hoje Tá E Minha Nossa Tá jogando Muito Estranho Mas decisão Muito Errada Muito Estranho Hã Tipo Um Valley Mapinha Expansão Não É Tão Boa Assim Mas ainda pode ser uma opção para o Sok. Pega aí, level 1. Está fazendo o primeiro campo. Cichlet com tomo de agilidade. Sok vai querer expandir? Lembrando! Depois dessa decisão de terceiro lugar, teremos a grande final. Melhor de sete. Cine contra o Shao Kahn do Warcraft 3. Shao Kahn do Warcraft 3, também conhecido como Rappi. Sok, T2. Dessa vez ele não vai expandir. Reconheceu. O joguinho aqui é complicado para jogar com expansão. E lá lá a gente vai aproveitando para dar uma boa farmada solo. Disparando em XP. E esse jogo de humano. Quando você vai ter dois, normalmente vai ser com Riffleman. Riffleman. Sacerdote, Priest para ficar curando. E o Lolite. Acho que agora vai experimentar finalmente um joguinho mais tradicional para ele. Mesmo assim, vai ter que lidar com o Múltiplo Footman no começo do jogo. E gerenciar bem essa mana, velho. Porque a mana está sendo bem cruel para esse Demon Hunter brilhar com o Immolation. Falta pouco para pegar o level 3. Já está levantando ferraria. Um dos requisitos para você abrir Riffleman. Dando a longa distância e bons itens para o Sok. Excelentes itens para ele. O Ek Mago vai ter bastante, mano. Vamos para a botinha. O Ek Mago vai tentar encher o saco dentro da base. O Lolite pode ir para o jogo de urso. E o jogo de urso sofre. Porque é um jogo T3 contra T2. Nos primeiros ataques de Riffleman. O Lolite vai ter que micrar muito bem. Que isso? Que isso? Que isso? Surround! Bloqueou por aqui o Ek Mago. Mas ele pode sair. Pode sair por causa da Dust. Acho que o Lolite viu que tinha Dust por ali. Lolite pega o level 3. E daqui a pouco acho que volta para ajudar na defesa dessa base. Ele estava fazendo o campo vermelho. Não consegue fazer ele inteiro. Até porque o Golem que estava ali é invulnerável à magia. O Golem é invulnerável à magia. Ele não consegue usar o Immolation para farmar o campo inteiro. Todas as Moels estão completamente secas. Só que percebeu isso. Está fazendo o ataque por aqui justamente por conta disso. Não tem como curar muito as unidades. Não tem como curar. O Demohunter está ameaçado. O Demohunter é um pouco ameaçado. Tem uma curinha ali. Suave, humilde, modesta. Muita pressão. Muita pressão. Contra essa base. A Naguinha vai tentar aparecer para ajudar. Naguinha vai aparecendo agora. Para dar um help nessa situação complicada. Será que Lolite segura esse ataque? Consegue segurar as pontas. Vai correndo atrás do Arquimago. O Arquimago tem muita mana por conta da ausência do Mana Burn. Segura! Segura as pontas, Lolite! Só que finalmente fazendo os primeiros upgrades. Já deve ter um Rifleman, pelo menos. Não, por enquanto nenhum. Salvou alguns Putzman. Está fazendo muito dano à longa distância. A Lolite ainda está no caminho para trazer os Ursos. E vem para mais um ataque. Somente com os dois heróis. Esse elemental aí, cara. Vai ter que forçar o teleporte. Vai ter que forçar o teleporte. Não pode se dar o luxo de perder mais algumas construções. Não pode se dar o luxo de ser atrasado novamente. Olha como o Demo Hunter... Com pouca vida... E pouca mana vira um herói indefeso quando ele vai em Molation. Quando ele vai em Molation, ele é monstruoso. Quando ele tem bastante vida e bastante mana. Aqui, agora, a situação não é dessa forma aí, não. Primeiro, os Rifleman desaparecendo. Cadê os Ursos para ajudar esse Demo Hunter? Precisa ser curado pelos Ursos em breve. Porque não está aguentando, não está aguentando, não está aguentando. Agora, a própria Naguinha sai com seis pontos de vida. Ele deu um D9 na Naga. Coitada. 30 segundos para reviver. Só que vai estabelecendo o Tower Rush. Complicada essa situação aqui agora. Lá o Light vai tomar Tower Rush. Tem somente alguns druidas aparecendo. Tem somente alguns druidas para curar o Demo Hunter. O Demo Hunter vai ter que segurar essa situação solo. Sozinho. Vai ser difícil. Minisha já entra. Entra aqui dentro. Negou essa Naga para ela voltar, pelo menos com bastante vida. Já vai abrindo em Molation. Em Molation, um show para abrir aqui no campo de batalha. Tem bastante mana. Precisa aproveitar bem. Precisa aproveitar bem esse Molation. As primeiras torres já vão se levantando só aqui. Sabe. Ele sabe do que ele tem de força. Lá o Light comprou uma poçãozinha. Vai ter aí a curinha. A curinha para posicionar o Demo Hunter. O Demo Hunter já vai aparecendo ali na linha de frente. Precisa abrir Molation. E Molation vai tentando queimar todo mundo ali pela frente. Mas sem a bomba relógia que são as torres. Vai tentando segurar. Vai tentando queimar todos os espiões. Os espiões vão tentando segurar. Os dois ursos estão tentando também dar esse suporte para o Demo Hunter. O primeiro urso já acaba caindo. Vai conseguindo matar alguns espiões. Vai conseguindo segurar as pontas pelo menos por enquanto. Mas acaba perdendo o Demo Hunter. E agora está em vias de tudo ir abaixo. É só que quem ganha por 3x0. Só que levanta a bandeira dos humanos contra um dos melhores elfos do mundo, meu amigo. 3x0 contra a Demo Hunter e Molation. Só que aquele jogador que lá da W3 Champions está simplesmente apavorando em todas as match-ups. Vamos mostrar as estatísticas dessa versão. Eu tinha falado. Olha essas estatísticas. Contra a Elfer, ele está 24-13. 64% de vitória. Olha essas match-ups, velho. O cara está monstruoso e levou contra um dos melhores elfos do mundo. Parabéns para a Sok. Terceiro lugar na NAP3 Champions. Não conseguiu vencer do Happy. Não conseguiu vencer do melhor do mundo. Mas conseguiu levantar a bandeira dos humanos para muito longe. Não conseguiu vencer do mundo.